O furacão Beryl tocou o solo no México. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o fenômeno chegou na manhã de sexta-feira na península de Yucatán, perto da cidade turística de Tulum. Com ventos de 160 km por hora, Beryl foi rebaixado à categoria 2, menos potente do que quando afetou as ilhas do Caribe e da Venezuela, onde deixou sete mortos e uma grande destruição. A Autoridade de Proteção Civil do México decretou alerta vermelho, que implica um perigo extremo para os estados de Quintana Roo e Yucatán. O exército mobilizou 8 mil soldados em Tulum e anunciou que conta com suprimentos e 34 mil litros de água filtrada para a população. Cerca de 100 voos nacionais e internacionais foram cancelados no aeroporto de Cancún, o principal do Caribe mexicano. Beryl é o primeiro furacão da temporada 2024 no Atlântico, que vai do início de junho até o final de novembro, e impressionou os especialistas pela intensidade que alcançou. Os serviços meteorológicos americanos chegaram a classificar o furacão na categoria 5, o primeiro a alcançar essa potência no mês de julho. E aí Obrigada.